E é isso aí pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite aí Mais um carro na revisão né, esse carro da vez aqui é um Celta Chegou aqui pra gente, pra gente tá inspecionando aqui a parte de freios né É, tamo fazendo a substituição aqui nas partilhas, janteira Aqui atrás foram substituídas as sapatas de freio também ó, conhecido como lona né Vocês podem notar aí que a quantidade de fibra que tem aqui na sapata ó Bastante grande, essa aqui era a sapata antiga né, vocês podem notar quase não tem fibra ó Bem gasto mesmo, tá aqui a diferença que vai ter na fibra né ó Daqui pra trás é só fibra, olha só a diferença Então é isso aí, trabalhando sempre com peças de qualidade né, marcas conhecidas E fizemos também serviço de troca de correia dentada Trocamos também esse rolamento Esse rolamento aqui meus amigos, ele tava dando um barulho né E aí já fizeram já um serviço, trocaram alguns rolamentos auxiliar Inclusive a bomba de água desse carro É, já foi mexida Também Por conta desse barulho do rolamento Então muita atenção, ao trocar a correia dentada Sempre, sempre tá substituindo Esse tensor, beleza? Ele também tem quilometragem, ele é um rolamento E ele também precisa ser substituído Foi botado correia dentada também ó Correia dentada já tá direitinho Foi se substituído A correia e o tensor, beleza? Então mais um carro aí Sendo feito aqui por nós da Top Car Um forte abraço Estamos localizados aqui na BR Em frente a Ferro Norte É, Timor Maranhão, beleza? Meu WhatsApp aí É o 869-8849-3049 Forte abraço aí Fiquem com Deus meus amigos Tamo junto aí, valeu!